Oi pessoal, eu sou a Mari e hoje eu vim falar de O Herói Improvável da Sala 13B A primeira coisa que a gente tem que saber é que a Sala 13B é uma sala de reuniões de um grupo de adolescentes que tem toque A segunda coisa que a gente tem que saber é que Herói, porque esse grupo de adolescentes tinha uma atividade do organizador desse grupo que eles tinham que incorporar um herói ou um herói não, um personagem qualquer para que eles conseguissem através dele falar dos seus problemas E aí a partir disso todos os integrantes do grupo escolhem heróis da Marvel, da DC e alguns outros personagens secundários E aí nós temos o herói improvável da Sala 13B onde ele vai acontecer coisas aí que vamos descobrir O nome do nosso herói é Adam Spencer e ele acabou de conhecer uma nova integrante do grupo que é a Robin Por isso, aqui nós temos um Batman e sua Robin com toque Aqui a gente vai ver a jornada desse menino querendo ser o melhor para a Robin já que ele está perdidamente apaixonado por ela e ele disse que ele vai ser o melhor para ela e por ela Então ele vai enfrentar vários problemas e vai fazer com que tudo o que aconteça na vida dela seja o melhor possível e tentar resolver, tentar curar esse toque dela não curar, mas amenizar E é um livro, assim, muito legal porque ele passa por várias aventuras Ele é um personagem que é muito sensível ele toma todos os problemas do mundo para ele então, sabe, tipo, o que ele faz ele não percebe sabe? Então ele é muito puro E aí por isso ele vai se tornando cada vez mais improvável e porque ninguém iria imaginar que seria ele o protagonista de todas as coisas que estariam acontecendo com o grupo Aqui a gente não vai ver só uma história de romance com o Batman e a Robin A gente vai ver uma história de superação uma história onde ele põe os problemas dos outros acima dos dele ele quer ser o melhor para todos ele tenta resolver o problema de todo mundo ele tem uma relação com o irmão dele onde até o irmão dele tem toque então, assim, ele é uma pessoa tão incrível para o irmão dele que é uma coisa assim, sabe, tipo meu Deus, sabe, se eu tivesse um irmão eu queria ser ele porque, olha, é incrível é incrível essa relação dos dois irmãos por causa disso e até o próprio irmãozinho pequeno chama ele de Batman o torna o verdadeiro herói então, assim, não há título mais certo para esse livro do que esse Em alguma discussão com algumas pessoas que estavam lendo esse livro a gente ficou comentando sobre o toque do menino porque ele tem um toque de contagem então quando ele está no reposo ele começa a contar só os números ímpares ele não gosta dos números pares também quando ele conta ele fica tendo que bater em alguma coisa para fazer a contagem e alguns outros toques que ele tem como ele tem certos problemas de atravessar as portas, as soleiras então ele tem todo um ritual assim, é umas coisas que dá para ver que é por causa do toque mesmo dele mas também dá para ver que é por causa do nervosismo e ansiedade então, apesar dessas duas coisas já aumentarem o toque ele também, a gente vê que só aparece nessa certa situação então a gente percebe que é uma fórmula de escape também o toque dele e aí algumas pessoas acharam que ele era um personagem estranho e tal mas eu não achei, eu achei ele bem bonitinho, bem direitinho e foi muito legal conhecer ele e conhecer a história dele então é isso pessoal, eu espero que vocês tenham gostado fica aí a dica de um livro Young Adult com um toque, com um toque de toque com essa abordagem diferente para vocês um menino que tem toque já conheço, já vi outros livros também que falam sobre isso da pessoa ter toque também mas eu não leio os outros, essa é a primeira vez que eu tenho contato com isso tenho essa experiência e gostei bastante, agora fiquei curiosa para ver como é que esse tema é abordado nos outros livros e se vocês gostaram, deixem um curtir, se inscrevam no canal se você é novo por aqui aqui embaixo tem o link de todas as nossas redes sociais tem o link também do livro, se você estiver interessado em comprar e isso ajuda aqui o canal, com uma pequena funçãozinha e não custa nada mais para vocês a gente também tem que trazer os links mais baratos para vocês então corre e aproveita tchau